Música Chegou a nova onda de calor Vou te levar na praia do amor Eu juro você vai se divertir Faz o que eu te pedi, faz o que eu te pedi Deitar na areia e deixe o sol queimar Vamo fazer gostoso o som do mar O paraíso hoje é aqui É só você sentir, é só você sentir 50 graus de amor, assim vou derreter Já tô daquele jeito, cê vai pagar pra ver Minha maquinha te deixa maluca, tão quente chamando você E eu tô ficando molhada, carinha safada implorando prazer Toda, toda, tô ficando toda 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 suadinha Toda, toda, tô ficando toda suadinha Chegou a nova onda de calor Vou te levar na praia do amor Eu juro você vai se divertir Faz o que eu te pedi, faz o que eu te pedi Descanarei e deixo o sol queimar Vamos fazer os todos, eu sou no mar O paraíso hoje é aqui É só você sentir, é só você sentir 50 graus de amor, assim vou derreter Já tô daquele jeito, cê vai pagar pra ver Minha marquinha te deixa maluca, tão quente esperando você Já tô ficando molhada, carinha safada, implorando prazer Dora 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 D A CIDADE NO BRASIL